Oi, tudo bem? Começa agora o Aconselhando com a Bispa Fê e hoje nós vamos falar sobre a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida, quer mandar pra gente, quer mandar aqui pro nosso canal, é só você mandar no e-mail que tá passando aqui na sua tela, blogbispafe.gmail.com E sempre quando nós vamos fazer novas séries, a sua dúvida que vai ser respondida aqui por nós. Bom dia com muita alegria pra você que me acompanha na Rádio Gospel FM e pra você que tá nos acompanhando nos meios de rádio, de televisão, da Rede Gospel de Comunicação, pra você que tá ligadinho aqui no nosso canal do YouTube também. Todas as semanas, novos conteúdos, se inscreva, compartilhe e vem participar com a gente da nossa comunidade. Hoje, o Aconselhando é muito sério. Me causou muita preocupação, por isso que foi uma das perguntas que eu escolhi junto com a nossa equipe pra responder pra vocês. E fala assim, cansei de ser agredida. A nossa seguidora internauta, ela escreve o seguinte, Bispa, eu tenho enfrentado uma crise muito séria no meu casamento. Eu estou cansada de ser vítima de agressões físicas e verbais. Eu já ameacei deixar o meu marido, mas ele sempre fala que eu vou me arrepender e me ameaça. O que mais me deixa transtornada é que na época em que nós namorávamos, ele era carinhoso e atencioso. Mas depois que casamos, ele se transformou num monstro. O que eu faço? Olha, é muito delicada a situação que você tá enfrentando. Mas sempre nós precisamos seguir aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Mateus 19, 18, ela fala sobre a dureza de coração. Ela fala sobre um pouco aquilo que nos permite nos distanciar ou sair de uma aliança, sem que isso fique como um peso espiritual sobre a nossa vida. Existem duas condições na palavra de Deus que nos liberam para que a gente possa praticar o divórcio de maneira santa aos olhos do Senhor. A primeira dela é quando existe o adultério. Então nós estamos liberados por Deus a escolher e poder, ali no divórcio, sair dessa aliança que já está destruída pela pessoa estranha. E no segundo momento é a dureza de coração. E você pode falar, poxa, mas o que é a dureza de coração? É quando a pessoa, em algum ponto da sua caminhada, perde a sua humanidade. Por que o que é agressão? A agressão é quando eu me valho de força para impor uma vontade através do medo, tolindo alguém da sua total liberdade. Você tem, por constituição, por formação de Deus, por aquilo que é a obra-prima da criação que somos nós, e até por ser uma mulher, todo o direito à preservação física do teu corpo e também emocional. Então, em amor, eu quero te dizer que você não deve se sujeitar a isso e simplesmente se acostumar com isso como se fosse algo normal. A agressão não pode fazer parte do seu dia a dia. Mas pelo que entendi, você não está encontrando aqui um caminho para sair desse relacionamento por causa das ameaças que ele te faz. e você está sendo cerceada através do medo. O que eu te sugiro? Existe um projeto muito respeitado e que nós também apoiamos, que se chama Justiça de Saia, conduzido pela procuradora Gabriela Mansur. A Gabi Mansur faz um trabalho incrível com mulheres que precisam encontrar um caminho para sair de relacionamentos abusivos. Você precisa entender que da mesma maneira que você namorou, noivou e casou, até chegar nesse ponto do casamento, infelizmente, desse relacionamento onde existe agressão, também se desvincular dessa relação, ela é um processo, onde você primeiro vai precisar restaurar algumas faculdades do interior, da sua autoestima, dos limites que você pode e deve impor, daquilo que são as suas escolhas pessoais. E depois você precisa de muito conhecimento sobre as leis espiritual e sobre os seus direitos para que você consiga sair dessa relação sem gerar um dano maior para a sua integridade física e também para as suas emoções. Então, eu vou deixar aqui para você o Instagram, arroba Justiça de Saia. É um trabalho completamente voluntário e você pode pedir ajuda pelo site. Ali elas vão te dar todo o caminho e toda a direção de como você pode sair desse relacionamento. Acima de tudo, comece a construir a tua autonomia financeira, porque muitas das mulheres que acabam sofrendo esse tipo de relacionamento abusivo e agressivo também dependem economicamente 100% do agressor. Como que você pode construir isso se ele tolha a sua liberdade hoje? Você pode fazer vendas de docinhos da sua casa, um artesanato que você possa produzir, um serviço que você possa prestar dentro da sua casa, bolos, salgados, uma assessoria, uma assessoria de marketing que você pode, ou de mídias. Mas a última coisa que eu quero te pedir, a agressão é séria e o final da linha da agressão ela é a morte. Então, com o agressor a gente não convive. Existe cura para o seu marido? Existe. Existem muitas pessoas que são libertas desse. Existe também um lado espiritual que é o espírito de violência que domina essas pessoas. Existe libertação, existe transformação? Sim, mas nesse ponto, agora que você está, você precisa pedir para que o Senhor te dê um caminho, porque a vontade de Deus sempre é que haja restauração no seu casamento, mas acima de tudo, que você possa estar preservada de todo o mal. para que você possa se preservar, você precisa, de repente, em muitos momentos, fazer aquele movimento flecha, onde a gente recua um pouco, de repente se afasta desse relacionamento, deixa que a consciência, de repente, do seu marido seja transformada, ele possa amadurecer também no comportamento dele, entender que essa não é a melhor maneira de se conduzir dentro de uma relação, que existem tantas outras alternativas, como a conversa, o diálogo, e até, de repente, ele precisa de um apoio emocional também, de algumas emoções que estão funcionando de uma maneira desfuncional. Mais do que isso, ele precisa também de uma ajuda espiritual, porque nós sabemos que o diabo trabalha com brechas, e as brechas são espaços para que demônios, como o demônio da violência, tome conta da vida do seu marido. Eu entendo que você o ama, mas a palavra de Deus é muito clara quando ela nos diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Nós não podemos amar alguém mais do que a si próprio. É importante que você se ame, é importante que você se respeite. Eu fico feliz de você ter a consciência de que tudo isso que você está vivendo não é o adequado. E eu posso te garantir que tudo bem, esse relacionamento que começou de uma maneira tão boa, se distorceu, não anula em nada a alegria, a felicidade, a restauração na tua vida sentimental que Deus tem para você. Se for nesse relacionamento, amém. Mas se não for também, glória a Deus. Deus pode trazer uma outra pessoa que vá te completar, que vai te fazer bem, que vai fazer com que você viva a plenitude do amor entre duas pessoas que Deus formou. Então, procure ajuda, procure sua independência financeira, tenha uma vida de oração, interceda na tua casa, unge, ora para que esse espírito de violência não tenha ação plena dentro do teu lar, mas acima de tudo, comece a se movimentar para que você encerre esse ciclo de abusos e agressões na sua vida e não tenha medo. Eu sei que você deve ver muitas ameaças de que ninguém vai te querer, de que ninguém vai querer ficar com você, mas tudo isso são mentiras. Não acredite nessas mentiras. Você, em todas as coisas, é mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui, se você quiser deixar outras dúvidas e perguntas, você pode mandar para o e-mail que está aqui na tela, você pode continuar me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, arroba Fernanda Hernandes Oficial, também no YouTube e sempre aqui na Rede Góspel de Comunicação. Para você, eu deixo aquele beijo e fique na paz. Tchau. 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 Tchau.